E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da solenidade pelo Dia do Exército em Brasília. Ela enviou mensagem ao Exército lida durante a cerimônia em que ressaltou o papel de destaque desempenhado pelo Exército Brasileiro nas Forças Internacionais de Manutenção da Paz no Exterior, no apoio à ocupação de áreas de conflito no Rio de Janeiro e no atendimento à população brasileira em situações de emergência ou calamidade. Na leitura da Ordem do Dia, o comandante do Exército disse que a instituição participa de 80 operações por dia e contribui com o desenvolvimento nacional e com a paz mundial. Segundo o comandante, o Exército precisa estar bem preparado e o Ministério da Defesa está trabalhando para modernizar a instituição. Para preservar a soberania e os interesses nacionais, advém da existência de forças modernas, bem equipadas, adestradas e em estado de permanente prontidão, capazes de desencorajar intimidações, agressões e ameaças. Neste caso, o Ministério da Defesa tem se empenhado na consolidação do plano de articulação e equipamento da defesa, planejamento que permitirá a implantação definitiva dos projetos estratégicos do Exército, indutores do nosso necessário processo de transformação. Este ano, 219 pessoas foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar, tradicionalmente entregue no Dia do Exército. A Ordem do Mérito Militar é a mais alta distinção honorífica do Exército. Foi criada em 1934 e é uma homenagem a militares e civis brasileiros ou estrangeiros com relevantes serviços prestados ao país. Os militares do Exército Brasileiro, então aqueles que já se destacaram por algum feito, algum notável na ação, ou também por ter se destacado na própria instituição, eles são condecorados nesta data. Personalidades civis, todas elas podem ser condecoradas, desde que tenham destacado serviço prestado ao Exército Brasileiro, tanto nacional quanto estrangeira. E as organizações militares e também as instituições civis, como tivemos hoje, também são condecoradas nesta data.